Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os bombeiros do costume, o Riclash e o Fabrocas. Como é que é? Boa noite. Como estão vocês meus caros, essa semaninha? Ah, correu bem. Não está assim muito bem que eu estou meio doendo, mas enfim. É pá. Para isso é melhor. Fora isso é melhor, sem impedir estar melhor para mim. Mas não me posso deixar. É por aí de férias, portanto. Ah, portanto é disso, pois. Até tiveste o mês de férias também. Agora precisas para ir outro mês para descansar. Não sei onde é que foste buscar essa estatística, mas está bem. Não participes no Cripto Café porque estás de férias. Exatamente, é as presenças do Riclash no Cripto Café. Para mim é o que serve a férias. Exato. É pá, e criptoatividades? Fizeram muitas esta semana, nem por isso. Olha, eu da minha parte o Riclash penso que vai dizer mais ou menos uma coisa do género, que é, tendo em conta que a gente trabalha em cripto, pá, possivelmente todo o nosso dia está envolto de criptoatividades. Certo. Agora, se eu, por exemplo, gastei cripto em cerveja, como fiz há umas semanas, não, não fiz isso. Desta vez contigo, e não gastei toda a minha Bitcoin em bebidas alcoólicas. Se eu tive criptoatividades fora da minha atividade profissional, é pá, se calhar não. Estão muito por aqui nos criptoatividades. Isto é o mês de setembro a começar. O pessoal ainda vai devagarinho. Ainda está com a cena das férias. É do caraças. É pá, então e ouvi dizer que vocês vão ter 125 euros para gastar. Já pensaram em que cripto é que vão gastar esses 125 euros? Eu vou-te corrigir, eu não tenho 125 euros porque eu não tenho contas em Portugal, portanto, pá, sorry, não estou incluído no pacote. Pronto, só hora mais para mim. Não vais levar no pacote. Não vou levar no pacote. Apesar de este ser uma boa forma de levar no pacote. Free money. Exato. Ó pá, eu nem sei. Por acaso, acho que pelo que dizem do rendimento, nem sei se chega a receber. O Riclus ganha acima de 10 mil mensal, portanto, está fora. Pois, pá, é acima disso. Agora eu ainda sou dos que vai receber 125 paus e não sei o que é que vou gastar. Estive ali a olhar para as shitcoins. Mas isso é por causa da tua pensão, né? 2012, sim. Sim, sim, sim. Não faço ideia do que é que os pensionistas vão receber, mas se eles o recebessem acho que também deviam gastar em cripto. Ó pá, é muito triste, tipo, vão receber agora 125 euros, mas não vão ser aumentados nesse valor para o ano que vai. Pois, eu ouvi dizer que andava aí, não percebi qual é que era a polémica. Polémica é essa, é tipo, o governo o que vai fazer é dar agora e retirar mais tarde. Retirar, não, deixar de dar mais tarde. Mas só os pensionistas? Sim, só os pensionistas. Para os pensionistas, antecipa o que lhes daria em 2023. Parece-me um mau trade-off. Visto que... Ah pá, em teoria há alguns economistas que defendem que nem é muito mau porque, por causa da inflação, é melhor ter 125 euros agora do que muito bem. Ah, certo. O problema é que tu precisas de coordenado a aumentar... Aliás, era suposto a pensão aumentar ao nível da inflação? Vai ser mais do que esses 125 euros? Exato. É por aí. É pá, imaginando que vocês não eram ricos e que ganhavam 125 euros, em que cripto é que iam gastar? Pá, não dos top 100, pá. E o top entre os 100 e os 500 moedas? É pá, mas eu não conheço nada fora do top 100, senão... Vai ver, vai ver. Para mim não vale. Vou procurar aqui, coen... A primeira, a primeira que aparecer. Escolho-me adiatoriamente. Já, não, coen no rank 101, pronto. Pá, eu iria... Também nem sei o que é que está no top 100. A partir do top 100, aliás. Tens alguma ideia, Fobrocas? Também não sei. Digo que será. Pá, não faço ideia, honestamente. Não estou muito atualizado nos rankings. Pá, mas comprava alguma coisa que estivesse barato, basicamente. Ou então... O que é que é barato? Depois entramos aqui na alta discussão filosófica. É pá, que tem um market cap baixo. Aliás, tem um market cap baixo. Mas, não, desculpa. Às vezes até eu me próprio me quero enxergar erro. Pai, que eu estou um bocado a burrifar para a market cap. Pá, que tem um valor monetário, eu acho, basicamente. Ok. Então, tu se calhar querias... OMG Network, 1 dólar e 83? Muito caro. Muito caro? Tem que ser 100. Qual é o cêntimos? Muito 100. Tem que ser menos de 100. Tem que ter um zero. Pelo menos um zero. Já sei o que é que tu queres. Pá, estou fora. Queres safe moon? Pá, do género. Mas isso é muito batido. Tem que ser uma coisa inovadora. Tem que ser algo mais recente. Sim. Inovador igual a recente. Scale? Mas a 6-Campo, ao invés dele, e os DOJ, e os baby DOJ, e essas bocadinhas todas, pá, ninguém sabe. Isto é tipo releta, não é? Portanto. Sim, sim, sim. Como tinha ninguém também tipo releta, eu jogava tipo releta. Também tens aqui a VVS Finance. Para nem sei quantos zeros é que são isto. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco zeros depois da casa decimal. E um cinco. Isso, olha, isso promete. Então, olha, vamos meter todos em VVS Finance. E daqui, no início do ano, vemos o que é que isso teria com os 125 paus do governo. Pá, eu há pouco tempo meti-me num número, mas eu nem vou dizer o número. Porque é tipo, pá, é capaz de ser muito mal, portanto, não quero estar. Antes daquilo rebentar e aquilo me correr muito bem, não vou praticar. Partilho depois de correr bem, basicamente, se correr bem. Se não correr bem, partilho também, porque tem piada. Mas é daqueles de jogos da NFTs, também é capaz de correr bem. Ou então não, ou então vai correr muito mal. Mas como tinha muitos zeros, eu fiquei, eu gostei muito. Se tem muitos zeros, venha. Fiquei com muitos milhões. Muitas unidades. Muitas unidades, até. Quando gastem bilhões de unidades de uma coisa, pá, fica sempre mais satisfeito. Só precisas que chegue a um dólar. Não, nem precisas que chegue a um dólar, não. Mas o objetivo é sempre chegar a um dólar. Um dia vai chegar a um dólar. E vamos ficar todos mega ricos. Então, e além dos shitcoins, vocês compraram o dip de bitcoin? O dip de ontem. O dip de ontem? Foi aos 18 mil dólares. É verdade. E nós não gravámos. Se tivéssemos gravado, tinha ido para aí aos 15. É verdade. Não comprei. Não comprei, sinceramente. Enfim, a minha atualidade não se predispôs a isso. Estamos à espera de melhores oportunidades. Achas que vêm melhores oportunidades? Vai cair dos 18 para baixo? Acho que sim. Eis a questão. Concordas, Fobrocas? É certamente uma possibilidade. Quanto mais longe dos 20 tutais, maior a probabilidade de continuar a cair. Portanto, eu jogo sempre a favor da maré. Já sabes como é que eu gosto de jogar. Se está a subir, é porque acho que vai continuar a subir. Se está a descir, é porque acho que vai continuar a subir. Não vale a pena, tipo... Falta que é hoje o Kiko picar e olhar isto. Quando é que é o reversal da coisa? Pá, eventualmente acho que não vai demorar assim tanto tempo. Mas o tanto tempo pode ser semanas como pode ser meses, não é? Pá, isto é o quê? Se houver algum acontecimento do Covid, ou seja, que há uma coisa que é óbvia, não é? Óbvia naquele momento e relativamente depois daquilo recuperar. Que é realmente uma coisa que é um bocadinho fora do normal. Pá, mas se não houver, acho que podes ter uma consolidação para baixo durante mais de uns meses, diria. Pá, agora não sei. Tipo, é tudo depende. Vamos ver. É a primeira vez... Mas isso é ideal, atenção. O cenário ideal era isso de consolidar para baixo durante alguns meses, porque significa que se calhar tinhas mais tempo para comprar, não é? Do que, imagina que agora ficavas à volta dos 20 durante, sei lá, durante o mês e de repente aquele ia aos 15, aos 14, aos 10, whatever, tipo durante uma semana e depois recuperava logo. Pá, era pior, diria. Há aqui uma questão que nós não... Pá, pelo menos desde que mercados cripto emergiram, não tivemos as taxas de juros a terem uma subida tão abrupta. Será que, por causa das taxas de juros estarem a subir, que vai entrar menos dinheiro em cripto nos próximos meses, esses mais de anos, pá, é uma possibilidade. Pá, e o braço não me parece muito. Mas, but who knows? Eu diria que essa é a maior razão da queda. E vai ser a maior razão para não recuperar muito em breve. Por enquanto, estamos com uma paridade financeira enorme, portanto, o Bitcoin e o resto das criptas não vão fugir em colo, mas há falta de dinheiro, há falta de capital na indústria. Acho que já falámos cá disso, mas a questão do inflation edge, pelo menos até agora, deixou de ser realidade. Portanto, pode ser que eventualmente um dia seja, mas por agora não se está a ver. Ainda não estamos lá. Pá, eu, por acaso, até discordo num ponto que é... Imagina, de uma certa forma isso é verdade, mas de outra forma isso também está um bocado por coincidência correlacionado com os up and downers da Bitcoin, não sei o que é que eu digo. Tipo, pá, o Bitcoin continua a respeitar mais ou menos aquele ciclo tipo do Alvin e dos 4 anos. Apesar de eu achar que cada vez tem menos impacto o Alvin e isso tudo, mas contra mim, contra a minha própria opinião estou a falar, mas de qualquer forma, um gajo que esteja a observar apenas tem de concordar pelo menos com isso, que independentemente de ser coincidência ou não, pá, porque correlação não é sempre causa, não é? Mas, pá, independentemente disso ou não, pá, em quanto está a respeitar mais ou menos o ciclo que é suposto. Portanto, pá, o que é que eu diria? Eu diria que se, por exemplo, até o Halving, tipo, não tiveres, pá, sabe, com preço bastante mais elevado do que estás hoje, tipo, dobro, triplo, se calhar, pá, possivelmente dou razão às reglas e diga, pá, sim, se calhar o impacto destas achas de juros é maior do que eu esperaria. Porque até agora, pá, não... Pá, até pode ser verdade, mas, pá, como realmente não estou... Tipo, ela está a fazer aquilo que fez nos últimos dois ciclos, portanto, pá, não estou super surpreendido. Até agora. Agora, pá, não significa que não mude... Também não estou surpreendido. Sim, sim. Talhar acho é que tem mais causa a falta de capital do que, na tua opinião. Sim, vamos ver. Isto daqui a uns meses, pá, vai ser um bocadinho mais claro, acho. Óbvio. Como é sempre. É, como é sempre, não é? O futuro é tudo mais claro. Yes. Por isso é que a gente gosta do futuro. E fazer futurologia também. Pá, temos aqui duas coisas em jogo, que é, por um lado, estão a aumentar taxas por causa da inflação, para tentar conter a inflação. Por outro lado, temos que a inflação, o dinheiro vale menos. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu, por acaso, não tenho grande opinião. Vocês, tenho aqui esta pergunta para vos fazer. Tenham em mente quando é que foi a última vez que compraram bitcoin, mesmo bitcoin, para guardar. Têm comprado regularmente? Nem por isso? Podes repetir? A última vez que compraste bitcoin para ti, título pessoal, é coisa que costumas fazer? Opá, não. Não de forma regular. Percebes? A última vez que comprei foi para aí quando estávamos nos 20 e tal capas. Já não compro bitcoin para aí desde 2019. Ah, opá. Eu estou a falar em comprar, porque de vez em quando faço umas operações, nem que seja para trading a curto prazo. Exato. É um bocado por aí. Vai em rodo, não é? Mas, portanto, eu diria que para mim, acho que a última vez que comprei até é capaz de ter sido ali nos 29, 30 capas. Foi antes da queda em maio. Quando voltares a comprar, diz-me para eu libertar-te de posição. Mas, por acaso, estava a desejar não cumprir bitcoin há bastantes anos. O preço nunca me agradou, mas está-me a começar a agradar. Apesar de estarmos com alguma instabilidade económica. Bem, lá está. Se isto for para fazer debts, é uma boa altura. E, por falar em bitcoin, faz hoje precisamente um ano que bitcoin é a moeda legal em El Salvador. Yay! Hoje? Muito bem. Hoje. Querem apontar os maiores feitos? Quasicamente foi o Sr. Bukele comprar bastantes bitcoins e agora valer menos. Mas, pronto, tem coisas positivas. O principal feito foi esse, não é? Sim, sim. Ele comprou bitcoin, anunciou que ia apoiar quem fosse para o país dele investir no país dele e que levasse cripto. Em teoria, está ali um plano qualquer até do recovery da Celsius que tem o governo de El Salvador como possível interveniente. Olha, não sabia disso. Boa. Sim, há um plano de recuperação que está a ter intervenção ou estudo por parte deles. Portanto, eles estão, pelo menos, a ouvir o que é que se passa no mercado e com vontade de participar onde fizer sentido. Convém. Visto que eles estão... Apontaram-me para aí, não é? Uma das coisas positivas é que, pelos vistos, o ministro do Turismo diz que a adoção do bitcoin foi bastante boa para o turismo de El Salvador. Pois há, tem tradicionistas novos agora. Duvido que sejam em números significativos, muito sinceramente. Certo. Depende. Mas pronto, isso sou eu a falar que não tem um segmento de calça. É uma equação. O país usou excesso de energia vulcânica para minerar bitcoins. É uma das formas deles irem acumulando, que é fixe. E tem um plano para desenvolver uma Bitcoin City. Eu já acho que é só plano. É giro. Coisas menos boas. Acho que estão a desenvolver, não só, desculpa, mas não só a Bitcoin City, mas essa mesma região como destinação de surf, por exemplo. Acho que estão a querer passar por lá uma prova da etapa do mundo surf e estão a criar lá a Surf City ou o que seja. É pá, eu acho que são dois sítios diferentes. Eu acho que tens o sítio onde eles agora têm a maior adoção de Bitcoin, que é junto à praia. E a Bitcoin City vai ser dentro de um vulcão. Portanto, diria que não deve dar para fazer surf. Ai, não podes surfar na lava? Parece-me que não. Estou segurando a Bitcoin City, porque tens a... Sim, tens uma que já existe. Tens a que já existe, que até eles chamam o Bitcoin Beach, acho eu. Pronto, é isso. Isso é mesmo lá da praia. Mas eles chamam-se Bitcoin Beach ou Bitcoin Virula Beach. É que são coisas diferentes. Acho que não tem vírgula. Não tem vírgula, ok. Acho que não. Pronto. Mas podemos ir confirmar isso lá. Sobreou que esta base a Bitcoin Beach. Estava a brincar, estava a brincar. Não, eu percebi como é óbvio. É isso. Opa, Elzonte. Vamos para Elzonte. É isso. Elzonte onde é agora? A Bitcoin City vai ser nas fornas lá do sítio, que é no meio do vulcão. Pronto. Eles vão lá fazer cozida. E coisas do género. Coisas menos positivas da adoção de Bitcoin. Aqueles que compraram 2.381 Bitcoins, a um preço bastante superior ao que está agora, visto que agora até estamos em lows. Provavelmente perto do dobro, em preço médio. O FMI criticou e pediu, diz que cada ação de Bitcoin representa um sério risco para a economia do país e pede ao Presidente para reverter a medida. O prometido Bitcoin Bound de 100 mil milhões ainda não existe. Só para completar a informação, desculpa. O preço médio foi 45 mil dólares. Não é isso. Bastante acima do dobro, sim. O Bitcoin Bound, como eu estava a dizer, ainda não existe. Parece que eles querem fazer um Bitcoin Bound de mil milhões de dólares. Ainda está para ver o luz do dia. Mas aí não sei porque é que ainda não existe. Estão tanto criptomaximalista rico. A querer. E eles não andam para a frente. Não. Estão à espera que o mercado dê a volta. Estão à espera que o mercado dê a volta. Eles querem vender aquilo numa hora. Se eles agora vão fazer o Bitcoin Bound, estão para aí um mês para vender. Não dá. Tem que esperar um bocadinho mais. Outra coisa negativa. É que os locais parece que, depois que o preço começou a cair, perderam o interesse no Bitcoin. Quem nunca? Costuma-se. Costuma-se. Eu acho que nunca tiveram muito interesse. Mas... Também. Podem ser as minhas maiores línguas. Mas confirma-me só uma coisa. A Bitcoin Bound não é converter dólares em Bitcoin? Penso que não. É mesmo dólares. Certo. Ou seja, é pagar Bitcoin para... Para quê? El Salvador emitir um bond deles, acho eu. Mas devolvem-te em Bitcoin? Não tenho a certeza. Parece que funcionou um bocado estranho. Pois, se calhar é por isso que ainda não está feito. Eles ainda não têm a certeza do que é que querem fazer. Também não vi muito... O valor era em USDs. Certo. Ou seja, estavam a fazer o anúncio... Pois, por isso é que eu acho que se calhar é converter dólares para Bitcoin, não? Tipo Michael Seller. Tipo a corporate bond que ele fez, não é? Ah, não. Eles querem os bonds mesmo para gastar. Eu tinha ideia de querer a mesma coisa. Podem eventualmente... Eu emito dívida e tu dás dinheiro e eu compro Bitcoin. Pronto. Basicamente. Não, não, não. O título de dívida está back by Bitcoin, mais ou menos. Não, não, não. Não é isso? Ok. Pronto. Erro meu, pensava que era isso. Não, não é isso. É mesmo o emitir dívida do país em Bitcoin. Ou seja, dá-me dívida outro Bitcoin. Cool. Eu penso que é isso, mas... Ok, ok. Certo. E posso ir confirmando enquanto vocês falam. Enquanto tu confirmas isso. Eu vou só deixar aqui. Agora nós vamos dar a nossa opinião sobre o tema que nós não temos qualquer... Não, mas eu tenho aqui uma curiosidade. Isso é importante mal, mas é importante as pessoas saberem a nossa opinião desinformada porque é isso que elas vêm. Tenho calma. Tenho calma. Eu fiz uma vasta pesquisa antes do episódio para dar esta informação, que é o Nahive Bukele, no dia 4 de setembro fez um tweet a dizer que já tinham passado três dias de setembro e tinham havido zero homicídios no mês de setembro em El Salvador. Incrível. É uma boa estatística. É um recorde, sim. 2022, no dia 3 de setembro, o mês de setembro, ainda estava com zero homicídios. Para comparar, 2018, no dia 3 já tinha 12 homicídios, 2019 tinha 10, 2020 tinha 6, 2021 tinha 3. Realmente está a melhorar. Mas é só o dia 3 de setembro, não é o mês todo. Ok. Muito bom. E agora, se vocês estiveram lá entre dia 31, pronto, a meia-noite, dia 1, vá, e dia 3, e se foram embora, pá, não morreram. Incrível. Sim, é partido, não. Podem... Parabéns por terem ficado vivos. Os primeiros dias do mês, é à vontade. Depois, a partir daí, já é cada um que se oriente. Tens informações para nós, Rickles? Ainda não. Peço desculpa. Têm que fazer um bocadinho mais de pesquisa. Sim, senhor. É currículos para em direto fazer pesquisa. Sim, sim, sim. Em El Salvador, sim. Exatamente. Em El Salvador, é El Salvador. É o nosso correspondente local. É o nosso correspondente local. Ok. Se quer, enquanto continuas isso... Tens mais tópicos, Paulo? Tenho. Tenho boeda tópicos. Tens incrível. O Brave... Vocês usam o Brave, o browser? Não. Às vezes. Às vezes. Eu, por acaso, só no mobile. Tenho... Faz parte um dos meus browsers, quando quero mudar de identidade. A desktop nem tenho muita... Nem tenho instalado. Mas pronto. O que eu ia dizer é que o Brave aprofunda a sua integração de unstoppable domains. Yay! E agora? Agora já incluem dominios .crypto, .nft, .x, .wallet, .bitcoin, .blackchain, .blockchain, .sau. Tenho pai mil domínios, mil estou a usar, tenho pai cem domínios desses do .crypto, ridículo. Eu tive um bocado a ver, eu não tinha ideia que eles eram tão caros. Na altura eu comprei não eram. Malman.crypto custa 200 euros. Oh boy! Mas se alguém me quiser oferecer um domínio malman.crypto ou registar para me impressionar, estejam à vontade. Já podem fazê-lo. Exatamente. Sim, podem fazê-lo. E já podem depois usar no Brave. Epá, acho que os domínios, estes domínios ainda são só apenas disponíveis para o Brave como browser, é o browser mais, com maior adoção e que tens domínios disponíveis, mas isto era giro ver noutros browsers, ver noutros browsers já adotar a, adotar a Unstoppable Domains, parecendo que não, são mais caros, com os domínios convencionais, bastante mais caros, mas são mais descentralizados, apesar do sistema DNS ser descentralizado, tens dúvidas furocas, tens alguma a cheia que queres dar. Ah, não está fodando-se, topa-bolo, do menos, sem sensação. Epá, não é aquilo, aquela memória, mas sim, mas imagina, é, é, mas tipo, imagina, tens de registrar com eles, blá blá blá, etc, estás a ver, tens de ter conta lá, essa, tipo. Eu por acaso, epá, ainda não registrei nenhum domínio, estive ao bocado quase, quase para registrar e a única coisa que eles me pediram foi para conectar o Metamask. Ok. Tinha a opção para fazer login com o Google e afins e registrar conta, mas a partir do momento que eu meti Metamask e disse que não vivia nos Estados Unidos, eles deixaram-me avançar. Não, tens razão, pois dá, pois dá, tens razão, tens razão, tens razão. Sim. Se eu vivesse nos Estados Unidos é que eles se calhar obrigavam-me a registrar. Uma coisa engraçada é que o, a wallet Bitcoin, a Bitcoin.com do Roger Ver, suporta BTC, Bitcoin Cash, como a Bitcoin Cash era principal, como é evidente, e Ethereum, como a Bitcoin.com suportar, a suportar a Ethereum. É giro. Mais cenas, daqui a sensivelmente uma semana, próximo dia 15, diz que vai haver um merge Bitcoin, de Ethereum, vocês sabiam? Já tinha ouvido falar. Estão preparados? Não fiz ideia. Já enviaram os vossos tokens todos para o Ethereum POS, é que não perdem-nos. Têm que ir ao Twitter, ver aqueles tweets que vos estão a ajudar e pedir para enviarem o Ethereum para o Ethereum Staking, que é para não perderem os Ethereums. Estou a brincar, CSC, não façam isso. CSC, não faço brincadeiras. Se alguém for secamado por causa de mim, não me responsabilizo. Sim, exato. Ou menos a um ano nesta. Sim. Só por curiosidade, sendo que o Poloniex é o único Exchange da CACA que tem Ethereum POS e Ethereum Proof of Work, em termos de preço, o Ethereum ao dia 2 está a 1641 dólares. No Poloniex, o Ethereum Proof of Stake, que à partida vai ser o Ethereum real, depois do Merge, vale 1.616, quase o mesmo. E o Ethereum Proof of Work vale 33 dólares. Mas se vocês quiserem aproveitar o Merge para ficarem com o Ethereum Proof of Work, tirem os vossos Ethereums do Exchange e metam numa carteira pessoal, que assim quando houver o fork para o Ethereum Proof of Work, vocês ficam também com esses Ethereums, para poder dumpar nos burros que estiverem a comprar. Ou vendem o vosso Bitcoin todo por Ethereum, metam numa carteira e depois voltem a comprar o Bitcoin depois do mês. Mais caro. Mais caro ou mais barato, quem sabe. Uma possibilidade. Alguns há de compensar, de certeza. O Ethereum tem estado a subir, às custas disto, não? Cerca de um mês subiu bastante. Cerca de um mês é capaz. Subiu claramente mais que o Bitcoin. Subiu, sim. E sim, em princípio subiu porque o Bitcoin está ao mesmo valor que há 3 ou 4 meses atrás. Está mais baixo? O que eu disse foi que está ao mesmo valor. Portanto, está ao mesmo valor de há 3 ou 4 meses atrás. Certo. Vocês têm alguma previsão para depois do Merge? O que é que vai acontecer? A partir da nada, não é? Simplesmente o Ethereum faz uma atualização, corre tudo bem e as pessoas passam por outro drama qualquer. O ETH em relação ao BTC está ao dobro do preço que estava em Junho. Portanto, quem comprou o ETH no primeiro drop do ano está melhor do que se tivesse comprado o Bitcoin. Muito parabéns aos nossos caros ouvintes que fizeram essa escolha. Estás a ver? Quiseres voltar ao assunto dos Bitcoin Bonds, que eu já consegui falar com o Bukele. Tens uma linha direta? Tens uma linha direta com o Bukele? Ele já saiu, mas tenho. Mas falas em espanhol ou em português? Espanhol, espanhol. Isso aí ele ainda não fez a emigração toda para cá. Ah, graças. Nem costuma ir ao Brasil, portanto a gente tem que se safar com o espanhol, com o portunhol. Então vá, diz lá o que é que percebeste o portunhol. Então, basicamente, tanto eu como o Febroca estávamos certos. 50% dos fundos eram para comprar Bitcoin e guardar. E 50% era para construir a Bitcoin City e criar, vender por dólares para os cofres do Estado. Mas para receber Bitcoin e vender? Pois, para construírem uma cidade tinham que vender. Porque eu acho que a maioria dos empreiteiros ainda não recebem Bitcoin. Ok. Portanto, não estou aqui a ver outra forma. Mas... Claro, não, pode ser que ele convidasse os empreiteiros de El Salvador a aceitar o BTC como pagamento e não tinha que vender, mas depois se calhar vendiam os empreiteiros. Certo. Pronto. Mas, ok, os fundos eram para isso. E a ideia era dar um yield de 6% ao ano em USDs. E, após 5 anos, vender o Bitcoin e partilhar metade dos lucros com os investidores. Ok. Vou ter muita certeza que passados 5 anos o Bitcoin tem lucro. Sim. Basicamente. Nesse caso é só uma questão. O que é que faz um investidor querer ter os bonds? Qual é a recompensa por... Em teoria é ter meia exposição a BTC. Ok. Ao invés de um produto financeiro regular. Sei lá. É. Se o objetivo é eles terem lucro com o Bitcoin para te pagar, vale mais comprar Bitcoin e pronto. Certo. Quem quer comprar Bitcoin, ou para quem já tem Bitcoin, também não vejo isto como uma proposta tentadora. Certo. Exato. Mas pronto, se algum dos nossos ouvintes estiverem interessados... Porque senão era só muito estranho ser tudo para comprar Bitcoin e guardarem por nós. Pá, nada bem. Agora, relativamente ao Antestop o Bolo do Menos, há um domínio... Quem estiver interessado no porno.crypto só está à venda por um milhão. Bolo Antestop o Bolo do Menos, nada bem. Portanto, só para saberem. Isso é coisa para o cripto.com perder a cabeça e comprar isso. O cripto.com. Também. Pornhub. Pornhub. Não consigo abrir esse domínio no meu browser. Tens que ter o Brave. Instala o Brave e diz-nos qual é a experiência. Já agora em live. Mas não deve apreciar nada. Estão lá. Pá, se está à venda aí. Esse especificamente não, mas estou a falar desses domínios.crypto. Eu era que estávamos a falar há pouco. O Brave suporta... Ah, pois é. Se o domínio estiver registrado e estiver a apontar para um IP... Não, não, mas experimentares como tipo escrever no Brave, aquilo te vai te lá levar, basicamente. Que giro. Está bem feito, por acaso. Se escreves porn.crypto ou aquilo aparece uma cena a dizer... Ah, não sei o que é do Infura, vai ao lado que sim. Dizes quanto vai continuar e aquilo vai te lá levar. Está fixe. Ou seja, isso foi uma alteração que eles fizeram ao Brave. Certo. Certo. Agora, recentemente. Diria que sim. Eu acho que o Brave já suportava alguns. Agora suporta bastante mais. É giro. Suportava alguns que é. Há alguns domínios do One Stopable Domains. Eu penso que ele também suporta os .bit, que é do Namecoin. Tenho ideia. Mas já estou a falar... Até tenho uns domínios fixos. Digo-te já. Queres vender? Pá, alguns se calhar têm uns fixos, meu. Aí, eu apanhei isto, a sério. Pá, tipo, tenho aqui uns que são top. Diz-me uma coisa. Ali há pouco, fiquei sem certeza, por isso é que não falei. Os domínios do One Stopable Domains... Pá, eu vou comprar domínios mesmo estúpidos, o meu otário. Isso é o que diz isso. Os domínios do One Stopable Domains ficam registrados para sempre? Ou aspiram? E tens que andar a renovar? Pá, por agora não tens de pagar nada. Pronto. Por agora. Mas eles mudam. Eles já disseram que sim, depois tiraram isso. Portanto, pá. É que eu não encontrei a informação, disseram que era para sempre. Certo. Mas já disseram que não era. Tipo, no princípio não era, depois passou a ser. Tipo, houve backlash, blá blá blá. Mas, tipo, isso é uma empresa, portanto, muda. Estás a ver? Sim, sim, sim. Não é, tipo, quando não tiverem muito tempo. Quando eles tiverem, provavelmente vão dizer, ah, afinal... Sorry. Yep. Está bom. Queres partilhar algum dos seus dinos? Parece-me bem. É pá, por acaso não. Vou manter isto privado, porque tenho todos no mesmo sítio, só por isso. Ok. Pá, por acaso eu tenho este endereço só para isto. Estás a ver? Pá, mas não quero... Para dar docs no endereço teu. É, porque são pá, é tipo, são pá... Afinal é um bocadinho mais de 100 que eu tenho. Procurem... Estes 100dominios.it? Exato. Também é difícil chegar lá, eventualmente. Pá, porque... Não, é difícil de chegar lá. Um bode é estúpido, um bode é estúpido. Imagina, tu percebes logo, é assim, pá, são bode é estúpido. És mais... Porquê que eu fui comprar estas merdas no seu meu hotel? São NFTs. Estás a dizer isso porque nunca ninguém na vida vai utilizar esses domínios, não é? É pá, eu se calhar vou, porque dá para fazer sites fixos, por acaso. Tipo, eu tenho tantos domínios épicos que dá para fazer sites brotais, estás a ver? É pá... Ou seja, pegas no domínio e pensas no site que vais fazer. É, 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 tipo, posso escolher. E tenho tantos que dá, tipo, eventualmente aparece aqui um que dá, estás a ver? Pá, de certeza. Apesar de boé deles serem, tipo, porquê que eu vou comprar esta merda? Tipo, eu nunca vou utilizar isto. Tipo, a mesma vez se alguém me compra isto no futuro. É pá, mas eu tenho... É pá, tem um... É, este aqui está top para casa. É, é no domínio. Como é que eu vou arranjar isto? Jesus. Pá, estou contente comigo no passado porque chegaste a fazer alguma coisa porreira, estás a ver? Porque eu achei que isto era, tipo, dinheiro perdido. Eu pensei, pá, aí desperdi-se a vida em cada estupidez. Pá, o que é, estás a ver? Nunca vais para ser nisto. Mas pode ser que isto ainda, tipo, joga-me a favor. Pá, estou a rezar. Já podes fazer sites e um porradão de merdas, mas, tipo, ninguém quer saber, estás a ver? Sim, sim, sim. É pá, já agora, isto é o que acontece com os projetos todos, que é, há uma altura em que eles... Não valem nada. Certo? Tu apostas naquilo porque sim, porque é giro e ficas com uma carrada de coisas estúpidas e depois, por alguma razão, aquilo começa a valer a ter valor. Iiii! Isto é o que acontece com a maior parte dos projetos. Ao início, quando o pessoal pensa, ah, e se eu soubesse naquela altura, comprava? Pá, ninguém sabe. É sempre um tiro no escuro. Mas dá jeito a andar à procura de coisas novas, porque eventualmente alguma coisa há de ser a coisa nova. Pá, eu ando aqui há bastantes episódios a tentar saber como é que vocês guardam as vossas private keys. Vocês nunca se quiseram se esclarecer. Acho que também não vai ser este episódio. Mas vocês guardariam nos dentes? O que? Nos dentes? Tipo, dentro de dor? Ah, eu é que partilhei isso. Pelo menos eu também partilhei isso no nosso canal. Pá, aquilo foi tão... é tão fora. Era uma coisa que tu te imaginarias a fazer? Não. Se tenho que partir o meu maxilar para recuperar as chaves, não. Não necessariamente. Se tiveres um implante... Não necessariamente aqueles implantes, tens que partir o maxilar para recuperar o implante. Mas se já tiveres a falha de um dente e fores meter um dente, é só aproveitar. Ou seja, a partir de uma certidade... Mas se tiveres que recuperar as chaves, tens que partir o maxilar. Não. O dente... Aquele desenrola... Desenrola. Desarrosca. Os dentes são partados com uma chave de fendas. A questão é qual é que é a parte do implante que tem a carteira de hardware. É o dente. E, pois, mas não. Ali, ou melhor, não. Enfim. Quem estava a sugerir isso, não estava a sugerir ser no dente. Estava a sugerir ser no L de ligação entre o dente e o parafuso. Ou seja, essa parte sai fora. Não precisa estar a partir. Não percebes nada de implantes. Opa, pelo que eu percebi do vídeo no Twitter, aquilo partia-se o maxilar para se conseguir tirar. Portanto, fiquei logo de pé atrás. Mas imagina que não era preciso partir o maxilar, que ficava no dente. Sim. Também não ia arrancar um dente de propósito. Não, não. Se por acaso estivesse a pôr um dente. Se fosse preciso. Aí é a mesma teoria do... Porquê é que metes um dente de ouro? Tarde, gente. Metes um dente de ouro, também metes uma carteira. Epá, eu diria... Eu não fazia. Porque... E a minha razão é simples. Eu também não, mas... Até podia ser giro ter um dente com bitcoins só porque sim. E depois ias lá desapertar e tinhas lá uma chave. Mas tinhas lá com uma chave na cabeça? Também. Também tinhas que andar a dizer às pessoas que tinhas um dente com bitcoins. Já estou a dizer que não vou ter, porque se usamos há com uma chave na cabeça. A cena é que tens de confiar que o dentista não te vai ficar com o dente. É que estás lá com a boca aberta, não estás a ver o dentista a meter a chave. Também pode ser, vá. Mas vá. Mas sim, obviamente existe sempre a possibilidade do dentista meter lá uma coroa falsa. Por norma vais ao dentista e ele traz-te tudo. Vais trazer uma coroa de casa e dizer, olha, quero, mas tem que ser esta. Esta aqui é que eu quero, faz sabor a meter. Certo. Não, não ia confiar no dentista. Pode ser muito giro, mas... Pronto, eu acho que basicamente a conclusão é que há toda uma panóplia de problemas que essa questão levanta. E que acho que torna-se completamente inusitada a proposta. É isso. E como eu sei que vocês não vão dizer como é que guardam bitcoins, vou passar para a próxima coisa. Que, epá, isto é aqueles assuntos que eu por norma atropelo-me e vocês vão ficar sem perceber nada. Deve estar aqui o Kiko, quero ir comentando. Vocês leram um artigo sobre o gajo que tinha o e-mail nos seus servidores pessoais há 23 anos e desistiu de ter e-mail e passou para um provedor? Como é que é? Partilhei isso há pouco no nosso Telegram. Vai ficar também nas notas. Basicamente é um gajo que decidiu ter o seu próprio servidor de e-mail e fazia os seus e-mails. Ele já fazia isto há 23 anos, desde 98, penso. Começou por fazer no seu servidor de casa. Entretanto, os provedores de e-mail começaram a banir os IPs pessoais de casas. Ou seja, ele não consegue receber e-mails nem enviar. Não consegue enviar e-mails, exatamente. Então ele foi obrigado, passados uns anos, a migrar para uma VPN e tem-se safado com a VPN desde então. Entretanto, os filtros dos provedores estão cada vez mais fechados e ele queixa-se que muitas vezes por o vizinho estar a mandar spam eles acabam por banir uma range de IPs por completo e ficava com o seu e-mail também a ir para o spam por causa disso. Também se queixa que eles usam umas listas que são bastante fechadas e que não dá para perceber muito bem porque é que os e-mails vão para o spam. Então, passados estes 23 anos, ele simplesmente acabou por desistir de fazer ouço do seu próprio e-mail e passar tudo para um provedor, para uma espécie de e-mail ou outra coisa. Porque a dor de cabeça é simplesmente demasiado grande. E o que ele estava a sugerir com isto é que os e-mails tornaram-se demasiado institucionais em que basicamente se quiseres ter um e-mail tens que ir às grandes companhias que tratam disso e já não tens hipótese de correr o teu próprio e-mail e ser independente. E onde é que eu queria chegar com isto, a cripto? Primeiro, se calhar, ia-vos perguntar se vocês têm problemas com e-mails. Ou vai tudo parar? Funciona bem? Tudo funciona bem. Mas lá está, é tudo e-mails de provedores relativamente conhecidos, portanto. Exato. Não há grande dúvida. Não vai correr mal. Eu estava a dizer que queria aqui o Kiko porque ele corre o seu próprio servidor de e-mail. E já agora o nosso geral, arroba-cryptocafé.pt, corre no servidor do Kiko. E realmente acontece isto. Volta e meia, manda e-mails e as coisas vão parar ao spam. Sim. Não te chega, simplesmente o e-mail não te chega, vai parar ao spam. E não dás conta que o e-mail está perdido. Espera, mas vai parar ao spam de quem? Tu mandas um e-mail e vai parar ao spam? Da pessoa que recebeu. Pronto, então foi isso que eu disse. Vai para o spam dele. Sim, sim. O que eu queria chegar com o kripto é se vocês não acham que isto pode vir a acontecer com o kriptomoedas. Mais especificamente, talvez com o Lightning Network, em que vamos todos começar a, talvez, a usar serviços de terceiros, por ser mais fácil. E estes serviços começam-se, cada vez, a fechar mais entre si e a usar protocolos privados que, se quiseres fazer alguma coisa diferente do que está no padrão, é impossibilitado. Tem alguma opinião, faz sentido, a conclusão a que eu cheguei? Acredito que sim. Já tivemos essa discussão quanto à censura na minoração. Não queria dizer muito provavelmente, mas há uma grande possibilidade de as mining pools virem a censurar transações por isto ou por aquilo. E neste caso estamos apenas a falar de mining pools. É, pá, eventualmente as transações na main chain acabam-se a preparar. Eu acredito que, estando a mineração descentralizada entre vários países, e, portanto, tudo descentralizado numa única jurisdição, as transações acabam por fugir nos pingos da chuva, apesar de depois poderem ser censuradas... Certo, portanto, tudo uma questão de fé e é uma questão de... haverá um minerador que aceita a tua transação? Exatamente. E quanto é que vais pagar por ela por ser tão diferente? Isso aí, acho que vais pagar ao mesmo. Quer dizer, depende, ok? Por causa da censura, os gajos que aceitam podem começar a procurar. Exatamente. Em Lightning Network é todo outro esquema, porque, por norma, o Lightning Network é todo feito em cima de proveedores. Ainda há muito pouco... Kind of, não é? Sim. Podes correr o teu próprio nó. Há ferramentas para correres o teu próprio nó. Podes, mas não... Eu diria que tens o mesmo risco que tens na mainnet. Não vejo nenhum risco acrescido. Para mim o risco é igual. Eventualmente pode haver... pode não haver nós suficientes que aceitem rotear a tua transação. Eu diria que sim. É isso. A rede começa a ser fechada. Apesar de tu poderes ter o teu próprio nó. Enquanto na mainnet tu não precisas ter um nó para conseguir fazer... assinar uma transação e enviá-la. Em Lightning Network tu tens conectado outros gajos que vão analisar a tua transação e fazê-la por ti à partida. Por outro lado, é uma rede Onion. Portanto, se tu conseguires enviar a tua transação para um qualquer peer que esteja conectado a um peer maior, já consegues fazer o roteamento. Sim. Porque o peer maior não tem conhecimento do conteúdo da transação. De onde é que vai? Certo. Também faz algum sentido. Não tem conhecimento da origem concreta da transação. Tens alguma opinião aqui, Fabrocas? Pá, não é um tópico que eu sinceramente domino. Pá, email hosting, etc. Uso qualquer um. Não tenho... Pá, uso vários, aliás. Não uso qualquer um, uso vários. É, aqui a questão do mallman era mais a virar para a questão da censura. Tanto na mineração como no roteamento de transações. É, pá, sim. Repara, se é possível, agora, se é uma coisa que eu acho que vai acontecer, é pá, até acontecer. Estás a ver? Sim, também acho que vai demorar a boeta e isso acontecer. É, pá, mas isso é um bocado a história do email também. É a mesma história. É a mesma história. Até ser impossível usares o teu email de casa, o servidor de casa, para enviar emails, foram 20 e tal anos. A questão é que agora é impossível e dificilmente consegues voltar atrás. Claro, concordo. Por exemplo, pá, repara, não... É o quê? Quem quer especializar na saúde, por favor, faça alguma coisa ao pedido de Fabrocas. Sim, por favor. Pá, se os nossos ouvintes quiserem comentar, mandem-nos mensagens de áudio ou de... Ou mesmo texto, para nós depois passarmos no próximo episódio. Sim, se quiserem mandar mensagens no Telegram, nós podemos passar no episódio futuro. Sim, sim, sim. É isso mesmo. Indo em relação à Lightning Network, já que estamos em Lightning, alguém conhece o Jack Mallers? Sim, sim. Criador da carteira Zap, Lightning Network. Não consegui, mas não cheguei. Sim, ele esteve a fazer uma apresentação há uns dias e basicamente disse isto. Então, tudo para o que a gente lançou a carteira de crédito. Temos clientes que usam cartas de crédito. Novamente, se você quer privacidade, se você não quer KYC, eu não sei como é mais para dizer no Twitter. Não use a minha própria app. Eu não construí-la para isso. Então, eu não sei o que dizer. Basicamente, era ele a dizer, se vocês quiserem privacidade, para não usarem a carteira dele. Não foi criada para isso. É isso? E pá, é o quê? É isso. Sim. A dizer aí? Sim, sim, sim. É o que temos estado a falar. Basicamente. Olha, eu para Lightning, o que eu costumo usar é a Satoshi Wallet. Nunca tive nenhum problema, funciona bem. Portanto, não me queixo. Não recomendo, tipo, não sei se não faço ideia. Se é bom, se é que é várias, experimenta essa, gostei. Os fundos não me foram roubados, funcionou bem. O que é que leva a gostar? O que é que leva a gostar dessa Satoshi Wallet já agora? Nunca usei. Os fundos não foram roubados. Tipo, é super fácil interagir com aquilo. Pá, e é bem da base. Tem, tipo, balanço, o que envias, o que recebes e o que é bom. Tipo, é o que eu gosto, está a ver. É super simples. Pá, mudas para Lightning, tens a mainnet. Pá, é top. Tu usas qual, Riklash? Ainda há mesmo. Tenho usado mais a Phoenix. Phoenix. Porquê a Phoenix? Vendo-me a Phoenix. Porquê que eu devo instalar a Phoenix? Porque eu nasci das cinzas, mal, mano. Porque a Phoenix, em termos de usabilidade, é a melhor que eu testei. O problema é que pagas por essa usabilidade. Ok. Penso que seja um pouco mais cara do que a Wallet do Satoshi. Essa é de Borla, portanto. O mesmo Amuno. Não, estou a dizer nas FIIs. Estás a ver? Ah, sim, 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 claro. Pronto, eu não tenho a certeza quais é que são as FIIs da Wallet do Satoshi, mas... Por exemplo, para abrir um canal, na Phoenix, tu tens que pagar 3.000 Satoshis mínimo. Ok. Porque é a Phoenix que abre o canal por ti. Claro, certo. Tu não tem... Mas o canal é teu? O canal é teu? Tens-te controle sobre o canal? Não, não, não. Ok, então é um serviço em que não tens custódia? Tens custódia. A diferença é que o canal é direto com o servidor da Phoenix, e a Phoenix é que trata de um roteamento. Ok. A carteira é non-custodial, para ser concreto no que estou a dizer, que é para não confundir as pessoas. A carteira é non-custodial, portanto, nós controlamos os nossos dados. Certo. Nós temos custódia dos fundos. Mas todas as transações são roteadas pelo servidor da Phoenix. Ok. Isso funciona mais ou menos da mesma forma, certo? Penso que sim também, sim. Eu acho que a maioria funcionam dessa forma, sinceramente nunca vi a Wallet of Satoshi. Até posso ir ver como é que isso tem as FIIs e o caraças, porque não sei se aquilo é um serviço em que... Eu já não uso Lightning há algum tempo, continuo a ter a Green Wallet, foi com a Green tendo que fiz uma transação há duas semanas. Só porque ainda lá tenho fundos. Eu gostava da Moon, mas desde que perdi a minha carteira passada, ainda não voltei a transferir fundos para a Moon. Que é o primeiro que tenho a certeza que faço backup a série daquilo. E é por isso, meus caros, que vocês fazem sempre backup. Que é para não perder fundos. Como o estupido Malman. Está bom. Olha, deixa-me ver aqui as FIIs. A ver se isto diz aqui alguma coisa de extraordinário. Fixed FI... Pá, eles não falam de FIIs para Lightning Payments. Mas eventualmente existe. Tenho que ver as FIIs. É pá, não sei. Lá está. Não sei... Nunca vi o código. Não sei qual é o servidor. Vais fazer a pesquisa e para a semana traz-nos essa informação. Já agora para a semana vamos ter connosco um convidado. Que nos vai falar de Bitcoin. E vai explicar-nos porque é que ele é um Bitcoin maximalista. Se vocês quiserem fazer alguma questão ao nosso convidado, mandem-nos perguntas. Que nós temos todo o prazer de passar. Nós por esta semana vamos fechando a tasca. Não se esqueçam de partilhar isto como é habitual. Já agora, eu reparei que o Spotify tem a opção para dar estrelas. Se vocês nos estiverem a ouvir no Spotify, deem-nos 5 estrelas. 5 estrelinhas. Não deem mais porque não dá. Mas 5 estrelinhas acho que é bom. Sim, sim, sim. Não digam que não deem mais. Se por acaso der, deem mais do que 5 estrelas. Isso, deem o máximo. Carreguem lá na estrela e vão até ao máximo. Exatamente. É isso. Se não, a gente diz ao Rick, mas para ir atrás de vocês. E quando ele deixar de estar doente, ele não é capaz de o fazer. É uma possibilidade. No universo de possibilidades. É, sim, sim. Cuidado com este após. Também, maltinha. Obrigado por estarem desse lado. E até para a semana. Até para a semana. Adeus. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita. Seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ou sigam-nos no Twitter. em CryptoCafe.pt E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.